. 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 Desenvolvimento econômico e social é um dos responsáveis pelas conquistas democráticas do povo brasileiro na última década. Como em toda democracia, o reconhecimento de seu sentido histórico dependeu de um processo, do enfrentamento de dificuldades, do aprendizado com os obstáculos e da superação de preconceitos. O que precedeu, na verdade, a implementação do Conselho foi o que se seguiu depois, durante o primeiro governo Lula. Foi uma grande articulação conservadora, em parte, também reacionária, em parte, que pretendia inviabilizar o governo do presidente Lula, dando uma demonstração, portanto, da falência, daquela perspectiva de que um trabalhador pudesse governar o país. E a proposta do Conselhão, um ministério, uma secretaria especial com estatuto e ministério, para constituir uma Câmara de Consertação Política. Esse era o objetivo. Então a ideia básica era criar um Conselho, que ele fosse representativo da sociedade brasileira, dos mais diferentes segmentos da sociedade, e que a gente pudesse utilizar esse Conselho como, sabe, um órgão que desse orientação, que fosse consultado nos momentos mais importantes, para que ele orientasse o governo a não cometer equívoca, não cometer erro. Então, eu fiquei imaginando, quem sabe esse Conselho seja a possibilidade de colocar aqui um grande empresário com um grande dirigente sindical, colocar um grande fazendeiro com um trabalhador sem terra, colocar um índio junto com aqueles que querem acabar com as terras indígenas do Brasil, colocar um padre junto de um pastor, colocar um banqueiro junto de um bancário, junto daquele que todo dia xinga o banqueiro como responsável por tudo no Brasil. No começo, havia uma certa desconfiança, o que era normal. Então, eu preparei, sabe, as cadeiras de forma que eu colocava um grande empresário junto com alguma pessoa que ele entendia que era adversário dele. Por exemplo, um grande empresário com o presidente da CUT, um grande fazendeiro com o sem terra, todo mundo próximo, para eles perceberem que, embora eles estivessem em campos sociais antagônicos, viessem de origens sociais totalmente diferentes, tinha algo que poderia se tornar comum entre eles se o Brasil fosse a razão principal da participação dele no Conselho. A superação das dificuldades viabilizou a construção de consenso e a democracia brasileira ganhou com essa forma institucional e democrática de diálogo social e político sobre os rumos do desenvolvimento. Acho que foi um aprendizado excepcional, principalmente na questão da quebra de dogmas e preconceitos, que vários segmentos tinham uns contra os outros. Eu gosto sempre de dizer isso. A gente sentava no Conselho do MST ao presidente da FEBRABAN. E algumas coisas, para mim, foram muito sintomáticas da quebra desse preconceito, quando nós aprovamos, por unanimidade, a participação de um representante a mais da área produtiva no Conselho Monetário Nacional, que era algo praticamente intocável. E mais do que isso, quando depois de um ano, um ano e três meses, quatro meses de trabalho, eu creio que a gente deu a nossa maior contribuição, pelo menos do meu período, dentro desse processo de diálogo, que foi a construção da Agenda Nacional de Desenvolvimento. Para os conselheiros da Presidência da República, qual o significado do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social? É um espaço que nós fomos capazes de construir ao longo da nossa experiência e construindo essa relação de confiança e construindo um espaço onde a gente pudesse apresentar as propostas, os mais diferentes segmentos apresentavam as propostas e essas propostas eram discutidas e avaliadas. E é claro que as decisões que foram tomadas por consenso são fundamentais, deram rumo a muitas questões importantes para o desenvolvimento do Brasil, que foi acordada dentro desse diálogo entre o presidente da República, os diversos ministérios e os atores sociais que aqui estivemos ao longo dessa nossa trajetória. Nós nos sentimos muito honrados de ter participado desde o início desse processo, quando o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou o conselho. E ali foi um espaço de luta política, de propostas, de ideias, de debates que eu ainda não tinha visto no nosso país. Primeiro, é uma experiência que você entende um pouco mais o governo por dentro, porque eu acho que tudo que sai no jornal, tudo que faz, parece muito mais simples do que, na realidade, é governar um país desse tamanho. Segundo, que eu pude conhecer vários segmentos, porque o conselho tem muitos segmentos da sociedade. Então você começa a perceber o que cada um pensa para o seu quintal, o que cada um quer para o seu quintal. E aí, mais uma vez, é a complexidade de administrar um Brasil desse tamanho. A gente chega a participar, logo no começo, com uma postura muito de trazer as nossas reivindicações corporativas daquela entidade ou daquele setor que você atua. Isso é natural. Mas quando você chega num conselho que tem um papel de tentar construir consensos com empresários, com o setor do governo, um governo que tem vários setores representados, do setor do empresariado, do setor do agronegócio, da agricultura familiar, essa heterogeneidade do conselho te faz e te obriga a estudar mais, a ler mais, a se preparar e, inclusive, a tentar convencer o outro, mesmo sendo uma pessoa que tem interesses diferentes dos seus, de que nós estamos tentando construir coisas para o país, para o planejamento de longo prazo, para o papel do Estado. E esse exercício, para mim, foi muito surpreendente e muito estimulante, porque eu aqui percebi que todos, apesar de tão ligados às suas missões na sociedade, às suas escolhas, sabiam aqui se desapegar um pouco das suas visões ou corporativas, ou empresariais, ou sindicais, e poder dar vazão ao cidadão que há em cada um. Em primeiro lugar, a experiência das democracias, em geral, daquelas que se fortaleceram mais, exige que você tenha espaço de controvérsia e de discussão. Porque isso é que, na verdade, faz parte da construção do projeto democrático. Você não pode ter uma democracia que se resuma simplesmente ao voto. E depois do voto, você não tem nenhuma instância de comunicação entre o poder eleito e os cidadãos. O negócio da cidadania exige que o cidadão participe. É um exercício permanente de participação. Senão você não tem cidadania. Você tem que se aproximar o máximo possível do ideal da ágora grega, em que todo mundo falava, todo mundo participava. E o Conselho de Aumento Econômico Social, a gente sempre tem que avaliá-lo, não só pelo resultado final das suas agendas, das suas discussões, mas também pelo processo que ele constrói. Eu não tenho dúvida nenhuma que reunir essa diversidade de representantes econômicos, atores econômicos, sociais, de um conjunto de instituições, para debater essa nova agenda do ciclo desenvolvimento do país, o novo ciclo histórico do desenvolvimento do nosso país, promoveu também outros encontros entre esses atores que foram importantes para definir outros temas do país e que são até hoje. Consensos quanto a eixos estruturantes para o desenvolvimento nacional foram estabelecidos pelo Conselho. Duas grandes sistematizações foram elaboradas e discutidas, a Agenda Nacional de Desenvolvimento e a Agenda para o Novo Ciclo de Desenvolvimento. No entanto, tão importante quanto a elaboração e o processo de formação dessas agendas foi a transformação por que o país passou na última década. O Conselhão funcionou, na verdade, como um amálgama político e social do governo do presidente Lula que deu estabilidade relativa para o governo navegar naqueles momentos de muita tensão política. E dali saíram propostas estruturais. A concepção de parque saiu dali. A concepção, não com esse nome, evidentemente, a concepção de um plano habitacional, que tivesse a envergadura que tem hoje, saiu dali. A concepção de ProUni saiu dali. A concepção do Pronarce saiu dali. Então, ali era uma espécie de usina de ideias que o presidente Lula não só prestava atenção, mas também processava com as forças políticas e encaminhava, transformando em projetos muito bem constituídos, aliás, organizados de maneira meticulosa, na sua fase mais importante, pela atual presidenta Dilma, que era a ministra-chefe da Casa Civil. O ciclo iniciado pelo governo do presidente Lula teve a capacidade de recuperar a ideia de um projeto nacional de desenvolvimento para o país, de que era importante o país, a partir da liderança do governo federal, da sociedade que se reúne no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, não abdicar da ideia de que o país tinha que ter um projeto nacional, até para enfrentar aquilo que foi caracterizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico Social como principal entrave para a gente desenvolver do país, que era a desigualdade. Você não enfrenta a desigualdade se você não construir um projeto nacional que seja solidário, que aproveite os potenciais que o país tem em cada região para estimular a construção do Brasil como nação, mas teve a capacidade o tempo todo de buscar construir esse projeto nacional com os atores locais, seja os municípios. Nós tivemos uma forte agenda de fortalecimento dos municípios nos 10 anos iniciados pelo governo do presidente Lula e agora o governo da presidenta Dilma, seja o fortalecimento dos governos estaduais e, sobretudo, das instâncias de diálogo federativo entre o governo federal, estadual e municipal e a participação social tem uma expressão muito importante nesse fortalecimento, através dos conselhos, dos fóruns sociais construídos no nível local. Claro que existem experiências mais consolidadas de conselhos, se a gente for ver países da Europa, por exemplo, que têm trajetórias já de muitos anos de diálogo social, de conselhos desse tipo. Então, se a gente for comparar a experiência do Conselho Brasileiro com esses outros conselhos, a gente vê que ainda tem muito caminho pela frente. Mas, se a gente compara com outros países da América Latina, o Conselhão, chamado Conselhão, é uma referência, eu acho que justamente porque tem demonstrado essa capacidade, essa vitalidade. Em termos conceituais, eu diria que essa ideia do desenvolvimento com equidade, do desenvolvimento com inclusão social, ela é uma ideia que tem sido reafirmada pelo Conselho e eu acho que isso, sem dúvida, é uma referência importante para os países da América Latina nesse momento, em que a América Latina também vem se destacando no mundo como um continente com muitos desafios, mas que tem conseguido avançar nos últimos anos no enfrentamento de problemas estruturais, entre eles a desigualdade, a pobreza e a desigualdade. Então, essa é uma contribuição importante. E eu acho que, não sei se isso está... É o conceito, mas também é a prática, né? Que é justamente essa afirmação da importância do diálogo. E eu penso que o resultado foi extraordinário, porque com todas as divergências, a gente terminou fazendo com que as pessoas trabalhassem junto, pensassem junto. Na divergência, construísse os consensos necessários para que aquilo pudesse ser transformado em proposta política que o governo adotava, ora mandando para o Congresso Nacional, ora fazendo políticas, inclusive, de mudança tributária. Portanto, eu sou muito agradecido aos serviços que o Conselho prestou ao meu governo. O país tirou 28 milhões de cidadãos da miséria absoluta e promoveu a ascensão social de mais 30 milhões de pessoas. Consolidou a mais veloz e bem-sucedida redução de desigualdades da história moderna. Mas a secular desigualdade brasileira não deixou de ser uma de nossas chagas e há desafios estruturantes para poder vencê-las de maneira definitiva. Avançamos nos últimos anos, mas há muito o que fazer. E algumas máquinas de gerar desigualdade permanecem intocadas, como o nosso sistema tributário, que não conseguimos alterar. Há um estudo do CDS que deixa claro a necessidade de alterá-lo. Ainda nesse desafio, temos sempre insistido na indispensável prioridade da educação. O desigual acesso à educação de qualidade é outra máquina de gerar desigualdade no país. Mais uma vez, avançamos, mas estamos longe de um patamar desejável. Mas nós temos vários desafios. Nós não podemos perder o rumo e a estratégia que foi tão importantemente alcançada nos últimos anos e nós temos que, olhando para a conjuntura, fazendo as adaptações necessárias, nunca perder o estratégico. Nunca perder que nós consideramos estratégico eliminar as desigualdades, a fome e a pobreza. Que nós todos aqui consideramos no Conselho que é absolutamente fundamental realizar a reforma política e a reforma tributária como reformas estruturais para a sociedade brasileira. Olha, eu acho que o principal desafio que nós temos é como acelerar o nosso desenvolvimento econômico e social e, ao mesmo tempo, continuar reduzindo as desigualdades sociais e continuar promovendo uma maior equidade das oportunidades para todos os cidadãos, que foi uma coisa que aconteceu muito nos últimos dez anos. Nós temos um país que tem o desafio de crescer num mundo que não está crescendo. E acredito que o povo, que não está andando nas ruas só do Brasil, está andando nas ruas desse mundo todo, há um conflito muito fascinante entre o que pensa o cidadão e o que fazem os estados. Na Europa, no Oriente Médio, na América, com as ocupações de Wall Street, no Brasil. E eu acho que um mundo melhor vai surgir dessa tensão que há entre sociedade e cidadão por esse mundo afora e no Brasil também. Os desafios são estruturantes porque exigem a superação completa de mecanismos reprodutores de desigualdade. São esses mecanismos, afinal, que entravam e impedem que os avanços impliquem o bem-estar dos brasileiros. A presidenta da República tem que dar uma atenção especial ao Conselho. Ela tem que ver o Conselho como um instrumento de ajuda à governança desse país. É um jeito dela não ficar dependendo apenas das instituições formais. Eu vou ouvir o outro lado, eu vou ouvir as pessoas que não têm cargo no governo. Eu vou ouvir as pessoas que protestam do lado empresarial, que protestam do lado sindical, que protestam do lado indígena, que protestam do lado movimento social. Porque essas pessoas, às vezes, protestando, têm muita contribuição para dar. Muitas vezes, aplaudindo, é que não têm contribuição para dar. Então, acho que é um grande desafio desse Conselho é ouvir a sociedade. Somos parte integrante da sociedade, mas temos essa missão de conectar a sociedade junto à presidência da República. Esse Conselho é um espaço de diálogo na contradição. Cada um de nós carrega as contradições que estão presentes nessa sociedade. O nosso desafio agora é ir muito mais além do que denunciar a desigualdade. É preciso propor e construir novos processos de superação da desigualdade, mas é preciso ir além. O momento requer a difícil tarefa de afirmar como vontade coletiva e geral da nação o sentido da igualdade, seja de oportunidades, seja de condição. Nós fizemos, de fato, nesses dez anos, o mais urgente e o mais necessário para o nosso momento histórico. Mas, mas, agora nós somos cobrados a fazer mais e temos e devemos fazer mais. Democracia, gente, gera desejo de mais democracia. Inclusão provoca cobrança de mais inclusão. Qualidade de vida desperta o anseio por mais qualidade de vida e não menos. Sempre mais. E é isso que nós temos de enfrentar. Para nós, todos os avanços conquistados, não só o fim da miséria, é só um começo. E sempre será só um começo. Legenda Adriana Zanotto